Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Patinação de Velocidade, o seu canal de Patinação de Velocidade aqui no Brasil. Eu sou Márcio Roberto, seu apresentador e para começar, Feliz 2021, esse é o primeiro vídeo do canal do ano. Eu sei que a gente demorou um pouquinho para soltar algum vídeo, mas algumas coisas aconteceram no começo do ano, a gente deu uma paradinha, estou com um problema na garganta, então hoje vocês podem levantar as mãos, não vou falar muito, vai ser um vídeo mais rápido. E hoje é um vlog, é o primeiro teste de um formato diferente aqui, nós teremos algumas novidades, vamos falar das coisas que estão rolando, temos algumas novidades já no começo do ano, já acontecendo agora, nesse mês, e um unboxing de um projeto que a gente está fazendo, já foi anunciado aqui, que é do vídeo sobre como comprar a sua bota de velocidade, seu patinho de velocidade. Para isso eu vou ter aqui uma cola, já hoje eu vim preparado, e a ideia agora é que seja um vlog, um vídeo rápido, sem corte, sem edição, só para a gente conseguir gerar o conteúdo e mandar logo, sem precisar ter problemas. E para isso, vamos agora dar uma volta aqui em casa, só para vocês verem mais ou menos como é que é a infraestrutura daqui do meu larga. Vocês estão vendo aqui na imagem, isso, minhas telas no computador, meu tablet, outro tablet, meus aquários, é plural, meu computador em si, o ventilador aqui no Rio de Janeiro está muito quente, está mais de 40 graus hoje, só para dar uma noção. Meu filho, meu look, esse aqui é mais ou menos, ah, está zoneado, é de propósito, a zona é de propósito. Só para dar uma noção. Esse é outro projeto pessoal que eu tenho, por isso tenho os aquários, áreas e aquários, bicicleta de treino, meu amigo Minha Sombra, e olha só que chegou... O que será, o que será, o que será, Márcio Roberto, aham, Gol Bonte, o mujeiro que nós teremos aqui. O que será, o que será, o que será, Márcio Roberto, aham, Gol Bonte, ah, claro, estou preparado. Agora eu torcer para que tudo caiba no enquadramento. Então, como eu já falei, a gente está fazendo um vídeo, vai ser uma série, é, explicando quais são os procedimentos para se comprar uma bota nova de patinação de velocidade, um patiníssimo, porque o patin, como vocês podem ver, bota, base, rodas, só que, geralmente, a gente costuma comprar separado, porque o rolamento também, tudo vai de acordo com a necessidade de cada um. Então, tem gente que nem compra todas as rodas iguais, e depende da ocasião. Vamos ver, essa é a minha bota aqui, a Luidino, minha segunda bota. E essa é a bota nova agora. Enquanto a gente, eu vou estar abrindo aqui a bota aqui para vocês, eu vou aproveitar a minha cola, cola, para falar de algumas novidades que a gente tem aqui, ó. Mas, vamos só ver como é que está aqui a embalagem. E aí, eu vou precisar da tesoura. Ah, não, é um box fake, tá? Eu não abri, a bota chegou há um pouco tempo. Não ligue para o meu cachorro latindo, tá bom? Cheiro de coisa nova, é sempre muito bom. Ó, nós temos uma cartinha. Ó, a ordem de compra. Muito bem embalado, muito bem protegido, sem desperdiçar nada. Pode reparar, a bota é um pouquinho mais larga que vocês estão acostumados. Então, essa é uma característica do meu pé. O pessoal da Bond faz uma bota do tamanho certinho do seu pé. Não sei como que eles conseguiram isso, mas está vendo aqui? Sim, eu tenho pé de pata, tá? Então, facilita. Isso aqui é uma capa, está aqui dentro da protegida. Muito bonito. Claro, tinha que ser vermelho, porque é a cor da minha equipe, tá? Para quem não sabe, quem já reparou, a minha equipe é vermelha. Vamos abrir a outra. E essa daqui tem... Ó, tem umas instruções, garantia. Olha só, cadastro. Um par de cadastro da Bond. Aqui é a outra bota. Muito, muito legal. Voltando agora, as novidades. Então, ah, essa daqui é uma bota Viper. É uma das botas tops de linha da Bond, tá? Ela foi feita semi-customizada. É uma bota que vem na minha vida, que você... Tipo, se você precisar que ela seja mais larga, como é o caso aqui, pode ver, ela é bem mais larga. Aí eles mandam para você fazer isso. Eles também têm a modalidade completamente customizada. E a... Que você pode escolher todas as cores. E também tem a parte de... Feita por... Com o modo de gesso do seu pé. Como todo mundo tem. Aí depois, durante os outros vídeos. Quando a gente fizer o vídeo do... É... Toda essa série. Aí a gente vai passar todos os dados, todo mundo. Pessoal. Que a princípio a gente vai fazer primeiro com a Bond. Mas não vai ser só com a Bond. Porque tem outras pessoas que vêm... Patinhas de velocidade aqui no Brasil. Então a ideia é a gente mostrar para todo mundo. Como é que isso é feito. Então vamos lá. Outra novidade aqui, ó. Já peguei a bota. Já gostei. Falar do vídeo da Sete Patins. O unboxing feito. E agora temos algumas pequenas novidades que saem dessa semana. Primeiro. O... Para quem não sabe. É... Estava sendo construído um velódromo lá em Manaus. E o velódromo ficou pronto. Aqui a foto do velódromo. Depois vocês podem ver. Eu vou botar lá nas nossas redes sociais. Ele está pronto. É um velódromo feito para o ciclismo de pista. Mas ele também vai ser utilizado para patinação. Para tênis. E outros esportes lá. Ele foi inaugurado. Mas por enquanto ele está fechado. Devido às medidas de segurança da situação toca de indivíduo. Então... Primeiro eu disse. Quem quiser novidade, contato com alguma coisa. Converse com o elevando Dantas. Você procura ele no Facebook, fácil de achar. Que é o nosso patinador de velocidade lá de Manaus. Próximo tópico. Bem rápido. Vai rolar agora entre os dias 20 e 31 de janeiro. O campeonato pan-americano. Ele vai ocorrer lá na Colômbia. Na cidade de Ibagué. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. Não sei pronunciar direito. E nós tivemos a lista dos convocados. Quem quiser saber novidade da patinação de velocidade. Basta entrar aqui no site da CPHP. CPHP.com.br Lá em cima tem a aba Patina Velocidade. Tem as novidades. E aqui tem a Convocação. E está aqui. Confederação Brasileira de Rock e Patinação. CPHP. Por internet o Diretor Técnica. Da Talaia Bagué. Olha lá. Seleção Júnior Feminino. Ana Carolina Ribeiro Leal. Camila. Ani. Mazoco. Seleção Júnior Masculino. Guilherme Belrocha. Lucas Mateus. Luca Mateus. Pedrosa. Enzo. Labanca. Macazá. E a Seleção Sênior Feminino. Sênior era o principal. Hoje em dia é chamado de Sênior. Está a Sofia Serrano. Não consigo falar seu último nome, Sofia. Desculpa. E como Sênior Masculino. Gabriel Félix. Então, boa sorte a todos. Nós estaremos acompanhando e mandando todas as novidades, assim que possível, nas nossas redes sociais. as novidades. Próximo tópico, outra novidade. O pessoal da Federação Catarinense de Rocha e Patinagem, FCHP. Ela vai fazer agora, agora não, lá para março, o Inliner Summer Camp, que vai ser administrado pelo Lúcio, o treinador. Aconselho muito quem puder ir, vai ser nos dias 5, 6 e 7 de março. As inscrições já estão abertas. Quem quiser saber de informação, é só entrar lá, FCHP.com.br. Lá embaixo, você vai ver que tem a notícias e tem aqui, FCHP Inliner Summer Camp 2021. Aqui tem todas as informações, reserva, inscrição, quando, onde e por aí afora. Muito bem. Próximo tópico, também mais uma novidade. O pessoal de Curitiba, CB, CWB Inline Marathon. Eles já anunciaram, já, a sua maratona para esse ano. Deixa eu pegar aqui a foto dela. Isso. Vai ser dia 16 de maio de 2021, tá? Lá em Curitiba. Depois, as inscrições ainda não estão no ar, mas elas vão sair lá no site cbinlinemaraton.com.br. Até agora, a gente sabe que vai ter categoria Geral, Fitness, Quad, Urban, Street, Iniciantes, Infantil, Deficientes Visual. Com as distâncias 42, 21, 10, 5 quilômetros. Tem uma pinha, daqui a pouco vai estar lá. Procure também nas redes sociais. Procure por CBH Inline e vocês vão achar. CWB Inline. É, vídeo assim feito com vlog sem corte, vai passar um monte de erro. Isso é normal mesmo, mas o pessoal está acostumado, porque eu costumo fazer lives, adoro live. E agora, para terminar, a gente já está indo para o final. Uma novidade muito importante desse ano. O Éder. O Éder Lopes está com um corte novo de cabelo. Para quem não conhece, eu não vou deixar de brincar com o Éder. Entendeu? É amigo da gente, gente boa. Ele fez um corte transato para começar o ano novo. Gente, é por aí mesmo. Esse foi um vídeo mais rápido, sim. Eu sei que foi o mais rápido do meu, não o mais rápido de vocês. Mas olha, demorou duas horas. Então, foi só para mesmo mostrar para vocês o brinquedinho novo, que eu vou estar correndo agora para configurar, testar, instalar, dar uma voltinha assim que eu melhorar de saúde. Com ele. Deu para dar uma visão gerada de como é que é a infraestrutura que eu tenho por aqui. As bicicletas se espalharam, patinho para todo canto. Entendeu? Muitos aquários. E é claro. Meu companheiro. Então, muito obrigado a todos. Dá tchau. Então, até a próxima. Assim que a gente tiver novidades, nós vamos estar fazendo... O próximo vídeo será uma retrospectiva do ano passado. E apesar de todos os problemas, muita coisa boa aconteceu sim. Nós vamos estar informando isso no site, tudo. Está demorando um pouquinho para fechar o roteiro, mas ele vai sair. Então, obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Tchau. Tchau, Lu. Tchau.